Oi gente, para quem não me conhece prazer, sou a criadora. Hoje vim da Notas para Personagens Originais Minhas Antigas. Vamos começar! A primeira personagem original foi essa. Eu achei ela bem bonitinha, a nota vai ser 7 de 10. Essa foi a segunda personagem original. Eu lembro que na época eu não gostei muito dessa personagem original, então a nota vai ser 5 de 10. Essa até que é bonita, vou dar 9 de 10. Essa eu lembro que tentei melhorar, vou dar 8 de 10. Essa eu não gostei muito, vou dar 6 de 10. Essa gostei até, vou dar 7 de 10. Essa gostei muito dela, vou dar 9 de 10. Essa foi a personagem original mais fofa que já fiz, vou dar 10 de 10. Até que está fofa, vou dar 9 de 10. Essa eu lembro que tentei melhorar, mas ficou ruim, vou dar 4 de 10. Essa eu amei, vou dar 10 de 10. Amei, vou dar 9 de 10. Essa foi a melhor personagem original do mundo, vou dar 10 de 10. E desculpa pela demora para postar vídeos, porque eu estava viajando. Mas prometo que vou tentar postar mais vídeos. Foi isso, tchau. Tchau, tchau.